Música Ela passou do lado que era o lado que eu ficava parado só pra ver Música Ela passou bem devagarinho com todos os beijinhos O sol era bem desalentão Música Um beijinho talvez Se fizeres lá fora De novo vai Música Um beijinho talvez Se fizeres lá fora Música Um beijinho talvez